E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiozado TV. E na novela Um Lugar ao Sol, Renato faz Bárbara prometer que não contará a Santiago sobre o seu atropelamento. Elenice concorda em vender o apartamento de Renato. Teodoro fica desconcertado quando Elenice diz que irá morar com ele. Joy aceita ficar com Ravim em troca de dinheiro. Renato resolve dar todo o dinheiro na venda do seu apartamento para Pilar. Lara diz a Mateus que ainda ama Christian. Bárbara decide se separar do marido. Noca diz a Dalva que sempre que colocar as cartas do tarô, Christian aparece vivo. E Beca não gosta da forma como Santiago trata Túnel. Inácio cobra de Joyce dinheiro para alimentar os irmãos. Ravim fica sabendo de Joyce continuando a pichar. Joyce cai no prédio e é socorrida por Ravim. Ravim busca Renato e Bárbara no aeroporto. Joyce aborda Renato no aeroporto chamando-o de Cris. Bom gente, daí foi o resumo da novela Um Lugar ao Sol. Se você gostou já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para fortalecer. Tchau. 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 Tchau.